Beleza galera, maravilha, bom demais o dia, eu quero agradecer aqui a toda essa turma maravilhosa aqui do distrito, aqui do Abreu do Una É o nosso amigo Bike Produções, agradecendo todos vocês que saíram de suas localidades, de sua residência e vieram pra cá Prestigiar o nosso primeiro torneio de futebol e dos amigos, prepare-se, vem aí, um dos melhores carnavais fora de época Aqui do distrito do Abreu do Una, agradecendo especialmente todos que fazem a prefeitura municipal aqui do nosso município Ao nosso amigo, ao nosso prefeito Bel, aquele meu abraço e você que está nos vendo agora ao vivo através aqui do blog do Tenório Cavalcante Vamos aqui dentro do Abreu, com Musa, é o único que lutou Musa dentro do Abreu do Una Se tiverem torcidas, podem aplaudir, viu galera, podem aplaudir Pega ele! Abreu! 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 Boa! 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 Vai! Beleza! Boa noite! Alô, galera lá de Palmares, aquele meu abraço! Alô, camaradipe! Minha família! Cheio no coração! Ei, ei, eu vou virar rapaz! Ei rapaz! Cheio rapaz! Vou continuar trabalhando para essa turma e esse povo maravilhoso aqui do meu Pernambuco. Davi Muniz, seus agradecimentos online aqui para essa galera maravilhosa aqui do meu Pernambuco. Pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa cidade maravilhosa. Quero te agradecer ao Altenório, ao meu amigo Gilson. Agradecer a essa cidade, a todos os faroenses, ao prefeito Péu, aos vereadores, a todos que nos apoiaram. Dizer que a gente tem uma votação expressiva, uma votação bonita aqui em São José e em todo o estado. Eu tenho certeza que algo irá acontecer com a gente de bom. Ou a gente vai assumir ou vai assumir alguma secretaria. E todos os faroenses podem ter a certeza que eu passei a admirar essa cidade, a acreditar, a gostar, a respeitar. E que a gente vai trabalhar por ela. Eu tenho certeza que um dia eu irei ter a oportunidade de fazer algo de branco de bom ao povo faroense. Logo e terminou o Cavalcante. A voz coroense. E aí E aí E aí Tchau.